E mais de 400 municípios vão participar da pesquisa de satisfação do consumidor sobre os serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica. Quem tem ao vivo as informações é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Todas as capitais estão incluídas na pesquisa, além de municípios de médio porte e pequenos das cinco regiões do país. Quem tem mais detalhes sobre a pesquisa é Marcos Bragato, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Boa noite, Marcos. São cinco itens que vão ser avaliados. Quais são esses cinco itens, Marcos? Boa noite. Bem, a pesquisa de satisfação da ANEL, ela se assenta sobre cinco itens de avaliação que, além da satisfação propriamente dita, nós temos os itens qualidade percebida, que são vários itens relacionados à qualidade dos serviços prestados pelas empresas distribuidoras. Também nós avaliamos a confiança do consumidor junto à empresa prestadora do serviço. Também avaliamos a fidelidade, ou seja, esse consumidor, se ele tivesse a possibilidade de escolher, de comprar energia de uma outra empresa, qual seria o grau de fidelidade com a empresa atual. E também avaliamos um outro item, que é o valor. Qual o valor percebido, aquele valor que ele paga na sua fatura de energia elétrica, como ele percebe esse valor em relação aos benefícios que ele recebe com o fornecimento de energia elétrica. Agora, se o consumidor avalia mal a distribuidora de energia elétrica, o que pode acontecer com ela? E como foi a avaliação na edição anterior da pesquisa? Bem, se o consumidor eventualmente avalia mal algum serviço prestado pela distribuidora, ou a própria distribuidora de uma forma geral, essa informação para a ANEL é muito valiosa, aonde então nós podemos, e fazemos isso, acionamos a nossa área de fiscalização, que já possui uma programação estabelecida de fiscalizações, e que então poderá colocar uma atenção maior sobre os itens em que a pesquisa identificou deficitários para a empresa distribuidora de energia elétrica. Então, a pesquisa em si não tem a função de punir as empresas, é mais uma ferramenta de gestão, que é associada com outros indicadores de qualidade que são apurados, como interrupção de energia, variação na tensão do fornecimento, tudo isso tem que ser avaliado de uma forma conjugada, para que tenhamos um mau resultado. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com Marcos Bragato, da Agência Nacional de Energia Elétrica.